Nosso sistema imune é a principal defesa que temos contra infecções e doenças. Mas às vezes ele não funciona muito bem, ou a doença é mais forte que ele. E daí precisamos de uma forcinha para vencê-la. A imunoterapia é um tratamento que irá aproveitar a capacidade do sistema imunológico para vencer essas doenças. Ela pode ser feita de duas formas. Através da estimulação do nosso sistema imune para que ele trabalhe melhor, ou pela administração de componentes do sistema imune. A terapia com linfócitos T é um exemplo. Alguns linfócitos T são removidos do sangue do paciente. Em seguida, as células são modificadas em laboratório para que elas possuam proteínas específicas em sua superfície, chamadas de receptores quiméricos de antígeno. Estes receptores permitem que os linfócitos T reconheçam antígenos presentes nas células cancerosas, que antes eles não eram capazes de reconhecer. Os linfócitos T modificados são cultivados em grande número no laboratório e devolvidos ao corpo do paciente. Uma vez lá, eles procuram e destroem as células cancerosas. O primeiro relato de cura ao se utilizar linfócitos TK foi em 2012. Emma Whitehead tinha 6 anos e possuía leucemia linfóide aguda, um tipo de câncer em que os linfócitos B se multiplicam desenfreadamente. Ela já havia passado por tratamentos convencionais, como quimioterapia, mas sem sucesso. Foi então que tentaram uma nova estratégia. Os linfócitos T da paciente foram coletados e, com o uso de partículas virais, o gene para o CAR foi inserido nessas células. Assim, eles seriam capazes de expressar um novo receptor. Esses linfócitos TK agora poderiam reconhecer uma proteína que está presente nos linfócitos B, a CD19. Ao reconhecer e se ligar a CD19, o linfócito TK libera enzimas que causam rompimento da membrana celular dos linfócitos B, levando à sua destruição. No final de 2015, um caso similar recebeu bastante destaque. Layla Richards, de 1 ano de idade, também sofria de leucemia linfóide aguda, de difícil tratamento. Mas nesse caso, por ser muito pequena, os linfócitos T da BB não puderam ser coletados, então foram utilizados linfócitos T de um doador. Normalmente, se linfócitos T de outra pessoa forem injetados em um paciente, que não seja uma combinação perfeita, eles reconheceriam todas as células do receptor como sendo estranhas e as atacariam. Para evitar que isso ocorresse, os pesquisadores usaram a edição de genes para desativar um gene na célula do doador responsável pelo receptor que reconheceria as células saudáveis da BB como estranhas. Um segundo gene também precisou ser alterado, para que tornasse os linfócitos do doador invisíveis para o sistema imune da paciente. Assim, eles não seriam destruídos quando injetados na BB. Para desativar esses genes, foram utilizadas proteínas Thalyn, que são como tesouros moleculares capazes de reconhecer uma sequência específica do DNA e clivá-lo. Depois de todas essas modificações e transformações das células em linfócitos TK, eles puderam ser injetados na Layla e atuar destruindo as células cancerosas. Hoje, já existem diversos ensaios clínicos com o uso de linfócitos TK para o tratamento de diversos tipos de cânceres, e os resultados parecem ser bastante promissores, principalmente em casos de leucemia. Se você gostou deste vídeo, clique em curtir e compartilhe com seus amigos. Se ficou alguma dúvida, ou se você quer dar a sua opinião, deixe um comentário aqui embaixo. Ah, e se ainda não estiver inscrito, inscreva-se no canal para receber os vídeos novos. Até a próxima!